Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou de volta com a NBA2K18 falando das novidades do novo game da 2K da NBA, certo? Vamos lá! A 2K soltou um trailer aí muito animador. Por quê? São duas coisas que eu tava esperando muito, né? As animações no gameplay, né? Na hora de você driblar. E também o arremesso. São duas coisas que estão nesse trailer e eles estão dando muita ênfase a isso e que mudaram, né? Então são duas coisas que eu espero que estejam muito bons no NBA2K18 e pelo trailer eu gostei bastante. Então vou falar o que tem de novo e o que eu gostei e o que eu não gostei nesse trailer aí pra gente dar uma olhada, beleza? Eu vou deixar o trailer rolar primeiro e aí depois eu vou voltar comentando pra vocês aí as novidades e coisas diferentes que tem nesse trailer. Vamos lá? Olá e bem-vindos a outra edição emocionante da NBA no 2K Sports. Esse é o Kevin Harlan. E um especial treat aqui tonight. Joining us courtside é o 5-time NBA champion Kobe Bryant. Kobe, great to see you. Thanks for joining us. Happy to stop by. Thanks for having me. The big ticket is here! KG, welcome. Thank you for having me, man. Shout out to 2K. You know what it is, 2K. Y'all holla at me. Y'all know what it is, 2K. Talk about the desire to completely destroy your opponent. Well, it's the spirit of competition to bring the best out of them. And so off the tip, it's the Lakers. Who are some of your earliest influences? Madsus Johnson, obviously Michael Jordan, and then Chris Webber. When I first met Webber, I was star-struck. Him and Michael Jordan. No kidding. And Shaq a little bit, right? Because Shaq is like, holy, right? Shaq to Diesel, right? Here's Curry with a 3. Shot's good, and again, he hits from downtown. Well, you've made an incredible amount of 3-point shots during your career. What is it like watching Steph Curry? Shooting the ball from distance now has kind of become like the home run in baseball, right? Where it's exciting to watch the ball in flight. What was it like defending Big Shaq? You know what, man? I guarded Shaq one time, and it was like holding up the side of a house. I couldn't even wave at people right-handed for a whole day. You had to wave left-handed? I had to wave left-handed. You're in that one-on-one category that you like. Kyrie's sensational. Great handle. How about his handle? You shoot a left-hand jump hook coming across the middle. He can attack off the handle, attack off a triple threat. I mean, he's built the game without any weaknesses. Most players, I think, should be thankful that he's not 6'6". Well, he'd be Kobe Bryant there, right? He'd be Kobe Bryant. Here comes Kyrie Irving. And Irving launches it from Jesus. And it's good. There it is. He ties the game. 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 Kobe Bryant and Kevin Garnet comentando no 2K18. Vamos avançar? Começa um jogo lá em Minnesota. Aumentação também. Começando em Minnesota. Olha aí. Algo novo já. Temos de novo essa primeira imagem de apresentação dos times. Toronto vs Minnesota. Aparece ali o resultado do time na temporada. Quanto que eles estão, né? 30-19. 19-29. Aparece o nome do ginásio também. Bem legal. Não apareceu, infelizmente. Como que eu posso dizer? Não apareceu a apresentação dos jogadores, né? Mas eu espero que seja parecido com isso aí. Eu achei bem legal. Eu achei diferente. Então, ó. Uma coisa que eu não gostei. A expressão do jogador, ó. Tá vendo? Parece cara de boneco ainda. Você não vê a boca mexendo, os olhos mexendo a testa, né? Aquela... Que nem... Aquela modificação normal de um rosto. Você não percebe isso ainda no jogo da 2K. Eu acho que é uma coisa difícil de fazer, mas... Ficaria bem legal, né? Enfim. Vamos avançar. Eles mostram, então, os caras comentando aí. Kevin Garnet, né? Lenda. Então, aparece, então, aí a ambientação do Staple Center. Eu achei bem legal a iluminação, mas... Eu fui de brado. Mais uma vez, fui tapeado. Ó, aparece aí a movimentação legal dos jogadores ali se cumprimentando antes de começar o jogo. Comentários do Kobe. E, olha aí, ó. Editor colombiano. Coloque aí do lado como é realmente um jogo no Staple Center comparado a esse aí. Então, você vê. Olha a diferença do jogo do Staple Center real na direita. E o Staple Center tem no 2K18 na esquerda, né? Bom, o que falar? A ambientação eu não acho que tá parecida. As cores do ginásio também não tá tão parecido. Não tá tão fiel, né? A iluminação, obviamente, é uma coisa que eu venho reclamando. É uns 3, 4 2Ks. Infelizmente, os caras não acertam a mão nisso. A última vez que eles acertaram, que eu gostei bastante, foi no 2K14, se eu não me engano, né? Na nova geração. E era um dos melhores até hoje. Enfim. Infelizmente, né? Fazer o quê? Que eu posso reclamar muito. Então, a bola vai subir aqui pra mais um jogo. Olha o Kobe comentando, ó. Ó. Então, a bola sobe. E o placar. Olha aí. Vou só avançar um pouco mais aqui, ó. Olha o placar. Ainda é o mesmíssimo placar do 2K17. Mano, por quê? Eu realmente tava com esperança do placar vir no meio, tá ligado? Como é no SPN, no NBHV. Enfim. Como é nas televisões, nas transmissões. E também como é no NBA Live, né? Se vocês não lembram, o placar do NBA Live é aquele que é no meio também. Enfim. O placar do canto nem é o meu maior problema, né? Mas os caras não mudaram o placar. Não dá uma cara de jogo novo, né, cara? Tem que mudar, velho. Eu espero que seja só do trailer isso. Mas o que eu duvido. Mas tem que mudar o placar, mano. É o mesmo placar. Isso realmente foi frustrante pra mim. Todo ano eu fico esperando um placar novo, né, cara? Mas infelizmente parece ser o mesmo placar. Então, Tid Garden. Olha aí o Tid Garden. Ginásio do Boston Celtics. Olha aí. Não tá fiel. Editor boliviano. Colombiano, na verdade. Coloque aí na direita como é o Tid Garden. E coloque o Tid Garden na esquerda pra gente fazer uma comparação. Olha a comparação aí dos dois ginásios. Não são parecidos, né, cara? Eu acho até que o Tid Garden não tem licença do Tid Garden. Porque nem escrito Tid Garden tá, né? O chão tá bem diferente, né, cara? Tá bem mais fosco no TK do que na vida real. Enfim, não tá parecido não. Tá bem diferente, na verdade, da vida real. Certo? Então volta aqui pro trailer. Então a gente tem a movimentação aqui agora, ó. Do Joel Embiid, ó. Ele faz ali o jogo no post. Empurrando o Hawford, o que é bem legal. Ó, agora ele faz o shake, ó. E funciona o drible. O Hawford cai no drible, tá vendo? E ele vai pro arremesso. E olha o detalhe legal do arremesso. Olha o arremesso novo, ó. Se liga ali. Olha o release novo na cabeça ali do Joel Embiid, tá vendo? Então agora aparece uma barrinha do lado da cabeça do jogador. Que vai enchendo até você soltar o arremesso, né? Vamos voltar aqui e mostrar pra vocês um detalhe. Eu voltei bastante, hein? Voltei pra caceta. Deixa eu avançar aqui. Ó. Tá vendo? Mais uma vez. Ó, olha o release enchendo, ó. Viu ali, ó, enchendo e aí ele arremessa e aparece ali a resposta do arremesso, ó. Se você acertou, é, soltou o release. O release é quanto tempo você tá segurando, né? Se você soltou muito antes, se você soltou muito depois, se você soltou na hora perfeita. E depois aparece ali, é, o tipo de arremesso. Se você tá aberto, muito marcado, pouco marcado, né? Então isso é bem legal, porque agora a gente vai ter certeza que um jogador que sabe arremessar muito marcado, como por exemplo o Kai Irving, ou por exemplo o Kobe Bryant, que fez muito isso, um jogador que tem essa habilidade de acertar o arremesso marcado, vai conseguir acertar o arremesso marcado no TK18. Será? Eu espero que sim, né? Então você vê aí que o Embiid consegue acertar o arremesso, o release novo, e aparece aí o Michael Jordan enterrando, né? Time clássico do Bulls contra o time clássico dos Hornets. Time clássico do Kings contra o time clássico do Timberwolves, o Heber versus Kevin Garnett. Ó, olha essa infiltração aqui do Heber, ó. Ele consegue fazer uma infiltração usando o braço, tá vendo? É tudo o que eu quero do TK18, cara. É tudo o que eu quero. Olha aí o Shaq contra o Kevin Garnett também. Sem expressão nenhuma o Shaq, né? Olha lá, ó. Sem expressão, cara. Eu achei isso bem ruim, na verdade. Enfim, fazer o quê, né? Mais um pouquinho de gameplay. Golden State versus Los Angeles Lakers, né? Curry recebe a bola e vai para o arremesso. Olha o release novo lá. E cor diferente do release anterior, né? Parece que tá seguindo a cor do time, pelo visto. Olha lá, amarelo com azul. Olha o release subindo. E agora ele vai dar um release perfeito. Olha lá o release perfeito. Tá vendo? E aparece que ele tá muito contestado, mas o release foi perfeito. E aí você sabe, o Curry tem a sabedoria de acertar arremessos mesmo no marcado, né? Então, aparece que ele tá muito marcado, mas o release foi perfeito. Então, ele vai conseguir fazer a cesta de três, cara. Adorei esse novo arremesso. Tem tudo pra dar certo. Eu espero que dê certo, né? Que não fique tão bugado. Então, avançando aqui, ó. Olha a movimentação dos jogadores. Não tem muito o que falar. Só jogando mesmo. Pra ver um pouco mais da jogabilidade. Mas tá bem solto. Eu achei bem solto. Apesar de um pouco bugado, mas eu achei solto a movimentação. E um detalhe que não sei se vocês perceberam. Eu vou voltar aqui pra vocês perceberem, ó. Tem aqui o arremesso do Kobe. Do Kobe, não. Do Curry, desculpa. E, ó. Preste atenção no Kevin Durant. Lembrando, né? Preste atenção no Kevin Durant, ó. Olha o Kevin Durant. Ele não tá controlando o Kevin Durant. Quem tá controlando o Kevin Durant é a máquina, né? Olha o Kevin Durant. Ele tá ali marcando. Ó. Ele tá ali marcando. Ele tá esperando o Brendan Ingram vir. Tá vendo? O Brendan Ingram tá aqui no cantinho. O Brendan Ingram, ó. O Brendan Ingram passa por ele. Olha o Kevin Durant, ó. Ele tá totalmente desligado, ó. O Brendan Ingram passa por ele. Ó. Ele olha o Brendan Ingram. E tenta ir marcar. Olha lá, ó. Ele tenta correr atrás do Brendan Ingram. Mas o Brendan Ingram já tá marcado ali pelo Patchouli. Então, ó. Olha o Kevin Durant, ó. Ele volta. Ele sai da marcação do Brendan Ingram. E tenta voltar na marcação do Jordan Clarkson. E não consegue chegar a tempo pro arremesso. Tá vendo? Esse detalhe foi bem legal. Por quê? Mostra que a 2K, né? Não tá deixando a defesa sistemática, né? A defesa robótica. Que todo mundo sabe que você vai fazer. Certo? A defesa trocou. O Kevin Durant ficou perdido como uma coisa normal no basquete. Né? Uma coisa normal no basquete. Trocar a marcação. O jogador fica meio perdido antes de acertar a marcação, ó. Tá vendo? Ele espera o Brendan Ingram chegar. Ele passa. Ele fica meio bugado, ó. Aí ele vê o Brendan Ingram e tenta correr atrás dele. Só que chega lá. Ele já tá marcado pelo Patchouli. Então, ele desiste da marcação. Tenta voltar na marcação do Jordan Clarkson. E não dá tempo. Tá vendo? Tudo isso era a máquina controlando. Eu achei bem legal esse detalhe. Outra coisa legal aqui do trailer, olha só. O Kai Irving, né? Já no Celtics, olha aí. Ele tenta fazer, ó. A infiltração, ó. E consegue, cara. Olha isso, cara. Ó. O Fultz, que é a marcação dele ali, tenta segurar ele pelo braço. Olha lá. Ó. Tá vendo? Não consegue. E aí ele vai dentro do El Embiid. E olha essa animação de bandeja, ó. Ele absorve o contato do El Embiid no ar. E solta a bola no ar, olha lá. Olha essa animação de bandeja maravilhosa. Vamos voltar aqui e mostrar pra vocês no detalhe. Ó. Ele não precisa driblar. Ele simplesmente corre. Ó. Porque o Fultz, ele tá com o pé esquerdo atrás. Então, o lado esquerdo ali é mais vulnerável pra infiltração, né? E é o que acontece. Ele consegue fazer a infiltração. E consegue absorver o contato do El Embiid, que tá marcando muito bem, e fazer a bandeja. Beleza? Outro detalhe que eu não sei se vocês perceberam. Olha só. Quando o Curry tá com a bola, embaixo dele tem aquele círculo azul, tá vendo? E tem umas flechinhas brancas, ó. Tá vendo? Ele consegue fazer a infiltração. Olha a flecha branca, ó. Quatro flechinhas brancas, tá vendo? Brancas. E, ó. Quando ele sobe pra fazer a bandeja, ó. Ela fica vermelha, ó. Olha lá. Ficou vermelha. Eu não sei o que significa. Eu não sei se é a hora de soltar a bola. Sinceramente, eu não sei. Deve ser algo assim, né? E outra coisa também, ó. Quando ele vai fazer a bandeja, não tem o release da bandeja, né? Olha lá, ó. Não tem. Na cabeça dele não tem o release da bandeja, como tem de um arremesso. E como tem no 2K17, você precisa acertar o release da bandeja, né? Parece que no 2K18 eles vão tirar isso. Pelo visto, né? Tá avançando. Aparece novamente o Shaq com o Kevin Garnan. E aí aparece o momento que eu mais gostei no trailer, né? Que é o momento de drible. Olha ali, ó. O Kai Ovin, ó. Ele faz um behind and back. Contra o caldo El Pope, que é um bom marcador. Esse jogador do Lakers que tá marcando ele. Ele faz, então, a jogada. Ele faz o step back. Depois ele faz, ó. Resetation pra fora, ó. Ó. Ou in out, né? Pode ser o in out pra fora. E faz o cross over pra dentro, ó. Olha como o cara fica perdido na marcação, cara. E aí o que é mais impressionante, ele faz o step back. Ó. Faz o step back e faz o arremesso. Ó, release novamente novo. Faz o arremesso. Verde e branco, né? Das cores dos Celtics. E aí aparece o release que foi bom. E que ele tá pouco contestado. Então, ele acertou o arremesso. Então, vamos mostrar aqui no detalhe novamente a jogada. Ó. Ele faz ali a jogada. Faz o cross over. Consegue passar na marcação. Ele não tá preso na animação. Com o N2K17. Faz o step back, que é mais impressionante ainda. E consegue fazer o arremesso muito bem. Vamos avançar. Ele mostra aqui novamente no detalhe, ó. Ó. Consegue ali o cross over pra dentro. O que é bem legal. Faz o step back. Mostra o tênis aí no detalhe, né? Faz o step back e consegue o arremesso. O que é muito bom do jogo. Mostra que o jogo tá com animações de dribbling diferentes, né? Não tá preso na marcação. Como no N2K17. Eu quero muito ver isso. Mais uma vez, sem expressão quase que nenhuma pro Irving. Depois de uma jogada dessa lá, ó. Que é bem ruim. E aí mostra novamente aqui o Irving no jogo, né? Mostra ele contra o time do Lakers ainda, ó. E ele dá mais um step back. E agora na linha de três, cara. O que é mais impressionante. Step back na linha de três funcionando, né? A 2K praticamente prova que vai funcionar o step back na linha de três. Não sei se vocês perceberam. Ó. Deixa eu avançar aqui novamente que eu voltei bastante, ó. Olha o placar do jogo, ó. 101 pro Lakers e 98 pro Celtics, né? Então, ele faz o step back na linha de três e empata o jogo, né? Olha ali, ó. Step back. Bola pra três. Consegue acertar e empata o jogo pro Celtics aí no finalzinho do último quarto. Ficou bem legal, né? O drible. A animação de drible eu achei bem legal. Não tá presa a animação. Step back funcionando. Cross over funcionando. Beagem back. Aqui, drible pelas costas funcionando. Enfim. Tem tudo pra tá muito bom esse NBA 2K. Comparado a dribles e arremesso do 2K17, certo? Vou deixar rolar agora que eu tô dando as minhas últimas considerações. O que eu gostei do jogo, desse trailer, que mostrou arremesso. Arremesso eu achei muito bom. Tudo que tem do arremesso eu achei muito bom nesse jogo. Mostrou legal. De drible e animações. Gostei bastante, cara. Infiltrações. Tá bem legal de fazer. Não tá preso, como no 2K17. Dribbles. Parece que tá funcionando como funcionou o do Irving ali. Vocês viram. Bandejas. Parece que tá muito boas também. Vocês viram como ele absorveu o contato. Conseguiu fazer a bandeja. Ambientação do jogo. Comparado aos Temple Center e o Tid Garden que eu falei. Não tá tão real. Mas eu acho que isso não é uma coisa que eles têm muito controle. Principalmente se for relacionado a ter licença ou não pra fazer friel. Então isso já fica fora do controle da 2K. Expressão. Não gostei da expressão, como eu falei durante o vídeo inteiro. Não gostei das expressões. Movimentação, assim, física do jogo. Gostei bastante, né. Como vocês viram. Teve a infiltração de drible. Olha ali. Olha o Kevin Durant Pages. Essa parte foi foda, mano. Mas, assim. No geral, gostei muito do trailer. Da movimentação. Achei bem legal. Achei fluido pra caceta. Achei muito fluido esse trailer. Enfim, quero muito jogar. Quero ver como é que vai estar. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse trailer. E nos comentários das coisas novas que nós teremos. No 2K18, quero saber o que você tá achando do game até o momento. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo. Valeu. E fui.